Bom dia pessoal, canal Mano Amigo, outra vez de Voando Cultura Quem for não se inscreva no canal para fortalecer o canal Hoje é 18 de julho de 2024 Pessoal, hoje eu estou aqui na entrada da cidade de Custódia Tem outras entradas, no bairro da ABB Aqui é a entrada principal Aqui é onde se encontra o limite de velocidade Tem a câmera ali, quem passar por custódia Aqui o limite de velocidade é 40 km por hora Tem as câmeras ali Aqui é uma segurança Segurança para o pedestre Para todos que passam aqui pela BR-232 Em Custódia Bernabeu Aqui é a BR-232 É um controle, né? Para não causar acidentes O limite é 40 km por hora Vou mostrar aqui para vocês É a placa aqui De 40 km por hora O César aí O César aí O César pessoal fica no Sertão de Pernambuco Que é a Sertão Sertão do Moixotó, Pernambucano Ali é Encontra-se A loja ali do meu amigo Rui Autopeças A loja do meu amigo novinho Do Center Car Autopeças Ali Encontra-se a casa das baterias O César aí Esse outro lado aqui é A área de comércio Casa de Peças Casas de Peças Caminhão de Leite Essa aí A veracidade que os caminhões passam Bem devagarzinho Vai levar a cidade Aqui vai sentir da Petrolina Piauí, Maranhão Serra Talhada Isso aí pessoal Limite de velocidade Em custódia Pernambuco Na BR-232 Que custódia Fica centralizada Aí a BR-232 Passa No meio da cidade Pra ficar médio Do outro lado é o bairro da Redenção Do outro lado é o centro Vou fechar aqui uns Os alunos Descrito do canal O canal é meu amigo Um aos cinco mil inscritos Tá mandando me arrumar os cinco mil inscritos Quero deixar um forte abraço Para Aí Léo Léo da água Aí Léo da água Neguinho do aço Quero deixar um forte abraço Aqui para Meu amigo Genesiano Vaqueiro No sítio Santana do Sabá Em setembro vai ter uma Vaquejada lá Valeu Forta abraço para O canal O maior poesia Do meu amigo Jair Moura Forta abraço para O canal Valmir Matuto Sertão Sítio Caixara O estado de Pernambuco Corta abraço para O canal Eu e você No sertão Da minha amiga Meguinho Verdejante Forta abraço para o canal Verde Sertão Quintibu Povoa de Quintibu Com o estado de Pernambuco Aí Ponte Neto Aí doutor E pessoal Essa BR aqui é muito importante Ela Ela dá acesso aqui ao Serra Talhada Petrolina Piauí Maranhão Aqui é uma das principais BR Estradas De rodovias do país É aberto Em 132 Coloca Ela aqui em custódia No sertão De Pernambuco No sertão Do Mó Xató Pernambucano Aqui vai Cintinau Recife O lado de São Antônio Ali No seu carro Ali Por sua Venda de portas É procurar Portas Para residência Em metal Procuro Lembido de São Antônio Na rua Menezes Rodrigues Ali Próximo Ao Supermercado São José Pessoal Está começando a chover Agora Aí Tem que cerrar o vídeo Por conta da chuva Isso aí Quem falou Se inscreva no canal Para fortalecer o canal Forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau